No comentário de hoje, no quadro Olho no Olho, o jornalista Roseval Ferreira se solidariza com a família de Ronaldo Caiado, que teve uma triste perda essa semana. Não existem palavras, atitudes, gestos ou qualquer outra ação capaz de amenizar a angústia, sofrimento e dor quando se perde um filho. A natureza, na sequência que todos esperam da vida, não prepara ninguém para dar adeus a quem amamos. Sendo pai de uma prole com cinco filhos, posso imaginar o padecimento pelo qual passa o governador Ronaldo Caiado com o falecimento do homem que leva seu próprio nome. Ronaldo Caiado, filho, se foi no auge da vida e com apenas 40 anos. O médico experiente, Ronaldo, sabe que não tem remédio para essa dor. Olho no olho, se não existe solução alguma, o bálsamo é recorrer a Deus com nossas orações. Meus pêsames com carinho e fé, em nome da família da Record TV de Goiás. Tchau, tchau.